Tem alguém aqui que tá precisando ouvir essa palavra, 2 Timóteo 1,7 Pois Deus não te deu espírito de covardia, de medo O Senhor te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio Tem algo aí na tua vida que tá te causando muito medo Mas o Senhor está te dizendo agora através da minha vida não temas Eu não te dei espírito de medo O espírito que está dentro de você é de ousadia, de amor, de equilíbrio, de controle Esse é o espírito que está dentro de você Pode renunciar e repreender todo medo Porque ele não vai te paralisar, ele não vai te parar Em nome do Senhor Jesus Recebeu essa palavra? Deixa o seu amém aqui nos comentários